A CIDADE NO BRASIL Guerreiro, sou negro afro que aqui chegou Trazido em negreiros, de onde eu nasci Trazido em negreiros, de onde eu nasci A luz que ilumina a verdadeira história História negra que não sai da memória Desde que chegamos aqui Só temos sido força do trabalho Desrespeitado e também explorado A mão de obra do trabalho escravo Treze de maio não é dia de negro Não foi o negro quem o inventou E a Leáurea foi uma maneira arranjada De excluir o negro Daquela pátria onde ele trabalhou Treze de maio não é dia de negro Não foi o negro quem o inventou E a Leáurea foi uma maneira arranjada De excluir o negro Daquela pátria onde ele trabalhou Fala-me Deus, senhor São Bento O dia do negro é 20 de novembro Fala-me Deus, senhor São Bento O dia do negro é 20 de novembro Fala-me Deus, senhor São Bento O dia do negro é vinte de nove 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 É vinte de nove O dia do negro é vinte de nove O dia do negro é vinte de nove O dia do negro é vinte de nove Que lutaram em busca da paz Tem que hoje O dia do negro é vinte de nove 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 Capoeira é vinte de nove Capoeira é vinte de nove Somos herdeiro é vinte de nove O dia do negro é vinte de nove É vinte de nove É vinte de nove É vinte de nove O dia do negro é vinte de nove É vinte de nove O dia do negro é vinte de nove 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 Se organizar meu povo e aprende a jogar carboeira Ouvi o grito da rebeldia Que atravessou os séculos e as léguas Impregnando do ardor revolucionário Dos negros palmarinos Negros palmarinos Ouvi o clamor da gloriosa raça negra Que com o corpo calejado de apanhar Pegou em armas, cerrou os punhos Levantou os braços e disse O Gu nos guia a guerra Foram torrentes de homens cor de bronze Olhos rasgados, narinas largas Lábis umedecidos e grossos Que atravessaram todas as matas Todos os sertões Todas as florestas Seguindo seu chefe Zumbi dos palmares Grande rei, herói, líder, mártir Zumbi dos palmares Zumbi dos palmares Zumbi dos palmares Zumbi dos palmares Trezentos anos da morte desse herói negro Que não morreu Ele está vivo Forte na memória da gente Negros unidos com empolgação Canto a sua exaltação Subúrbios, favelas Contra a escravidão Subúrbios, favelas Contra a escravidão A Ogunhe Ah O O O O O O O 掰掰 O 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 Oh, mulher Pede ajuda ao deus africano, Batacore ou Cunhê 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 Ah, 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 hoje fresta alta e em festa Saravá seus é de frecha, ele é rei da floresta Humor e deserto são Comunidades que integram a família Frechão 140 famílias instaladas no arraial Sentiram o gosto amargo da luta, da terra a expulsão Na seca de arame, papado no corpo do negro arranhão Mão branca que cala, sufoca, garganta, faz negros gemer Peguendo um punho maldito de todos direitos e poder Negro não se entrega a lutar com coragem pra guerra vencer Pede ajuda ao Deus africano, patacorio, punhinho Toda comunidade pra luta final Conquistar a terra é um direito universal Conquistar a terra é um direito universal Hoje fresta alta e em festa Saravá seus é de frecha, ele é rei da floresta Hoje fresta alta e em festa Saravá seus é de frecha, ele é rei da floresta Hoje fresta alta e em festa Saravá seus é de frecha, ele é rei da floresta Olha a terra de preto, que ouve, que ouve, que ouve, que era Hoje fresta alta e em festa Saravá seus é de frecha, ele é Olha a terra de preto, humo e deserto são Comunidades que integram a família Frecha Os maiores quilombos maranhenses foram o de Lagoa Amarela, no município de Chapadinha, e o quilombo do Limoeiro, no município de Turiaçu, e o quilombo São Benedito do Céu, no município de Viana. Olha aí, vida de negro, nessa terra é sempre luta, olha negro, se organiza para vencer esta conquista. Olha aí, vida de negro, nessa terra é sempre luta, olha negro, se organiza para vencer esta conquista. E aí, quilombo fechal, terra de preto no município da Baixada Ocidental, Bahia e Mirintal. É situada no Maranhão, povoada por mina, Congo, Camisa, Angola e Mandinga, comunidade resistente. Há mais de duzentos anos, negros conscientes, resgatam os valores dos seus descendentes. Deu a piscina pro resgatou raiz e veio mostrar, informando a massa, de longo prazo a expressão de uma raça. Há mais de duzentos anos, no município de Viana. Rádio? Se organiza para viver essa conquista Olha ele, se organiza para viver essa conquista Olha ele, se organiza para viver essa conquista Cadê os balaios? Eles já estavam lá Os doficina e pronto pra lutar Os doficina e pronto pra lutar Mas cadê os balaios? Eles já estavam lá Os doficina e pronto pra lutar Os doficina e pronto pra lutar Vou chegando, vou pra Cátia Vou refutar as promessas e os enganos Conquistar a liberdade Direito e dignidade Meu desejo é direto Para a massa oprimida Saúde é direto de Deus Vou me juntar aos índios Meu desejo é direto de Deus Para a massa oprimida Saúde é direto de Deus Vou me juntar aos índios Para teres cabos Vê balaiada Vê balaiada Balai e cabana Se rolando no chão Quebra do Falaio lá no Maranhão Pez vaga negros Vê balaiada Vê balaiada Lá lá e cabana Se rolando no chão Quebra do Falaio lá no Maranhão Pez vaga negros Vê balaiada Compre de goz e pacão Oh, Didi, Didi, Oh, Didi, Didi Didi, 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 Didi Fletchão, Fletchão Remanescente quilombo, uma herança ancestral Comunidade situada no município de Viridal Negros aprodescendentes, reserva a cultura negro E harmoniosamente, levam a vida com amor Mas desde em do de si, podem se perder a tesoura Já dizia se reparar, como é tempo de força Reserva essa divisa, no cultivo do arroz Rescata a posse da terra, a conquista lhes conduz Rescata a ex-caril最大 Rescata a ex-caril bauen Rescata a ex-caril cleaner Rescata a ex-car", é partida da terra Rescata a ex-caril았 Rescata, ex-caril IRS Rescata a ex-caril A gente comemorar 92 foi o ano E maio foi o mês Vamos fazer uma festa Conforme comanda a lei Fecha ao Pedro 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 É, mas é cento quilômetros Uma herança ancestral Comunidade situada Num município de Mirital Negro afrodescendente Preserva a cultura negro E harmoniosamente Leva uma vida com amor Mais sede e endurecer Podem se empreender a ternura Já dizia que levará Como exemplo de luta Reserva extrativista No cultivo do arroz Resgata a posse da terra A conquista lhes conduz Fora a chora No cultivo do arroz Acredita a mock building Fiquem-lhes da moça Reza o centro O arroz E o pão Já pisou E o pão A CIDADE NO BRASIL 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 DEFENDER NÁS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 13 de Maio não é dia de negros e 13 de Maio não é dia de negros Quilombaxé, Colopé, Colopé, Olorum, Olorum Quilombaxé Que Lom Paxé Que Lom Paxé Que Lom Paxé Que Lom Paxé E colapé, 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 o louro, 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 o lou Música 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 Quilombo Frachal Mais que um concerto de músicas autorais A intenção desse projeto é homenagear todas as comunidades remanescentes de Quilombo no Maranhão Em especial a comunidade remanescente Quilombo Frachal A direção desse trabalho é da professora Valdeci Vale Interpretação dos textos e voz Lúcia Gato No Birimbau Mestre Bamba do Maranhão No violão Eudes, João Eudes Os arranjos é do Pepeu Júnior e Arlindo Pipil No Atabaque Lé Aleilson Mendes No Atabaque Rumpi Fred Lima Música Realmente no Rumpi Música Brenno Belfort Música 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 Suzo de marcação Edilson Baltinho Na bateria, JR Monstrinho Nos trombones, Anderson e Isabel Trompetes, Diógenes e Ígaro No sax, Gustavo Martins Auxiliar da decoração, Aridalva Santos E auxiliar de produção, Francisco Marques Eu quero agradecer de coração a todos e todas que fizeram parte desse trabalho Obrigado ao Instituto Oficina Afro do Maranhão Obrigado aos mandingueiros do amanhã E esse projeto da Vale do Rio Doce Muito obrigado O Instituto Oficina Afro Me acolheu desde 1994 Obrigado A todos os componentes que fazem parte desse grupo Instituto Comovê Oficina Afro Oficina Afro E boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Muito obrigado Oficina vai embora E com Deus até outro dia E boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Muito obrigado Oficina vai embora E com Deus até outro dia Adeus 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 E boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Muito obrigado, ó, piscina vai embora Fiquei com Deus até outro dia E boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Muito obrigado, ó, piscina vai embora Fiquei com Deus até outro dia Adeus Adeus, solida, adeus Adeus, eu já vou embora Foi um palanço doado, meu filho É um palanço doado, meu irmão Adeus Adeus, solida, adeus Adeus, eu já vou embora Foi um palanço doado pro que eu vim É um palanço doado que eu vou embora É um palanço doado, meu irmão É um palanço doado, meu irmão É um palanço doado, meu irmão Seguindo. E boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, muito obrigado, a oficina vai embora, fiquem com Deus até outro dia. E boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, muito obrigado, a oficina vai embora, fiquem com Deus até outro dia. Adeus! 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 Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Muito obrigado, oficina, vai embora E com Deus até outro dia Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Muito obrigado, oficina, vai embora E com Deus até outro dia Adeus, 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 adeus Adeus, que já vou embora Foi no balanço do ar, por que eu vim Adeus, adeus, adeus Adeus, que já vou embora Foi no balanço do ar, por que eu vim É do balanço do ar, por que eu vou embora Deu balanço do ar, por que eu vim E aí